Pico Fé Se prepara pra roxar Pico Fé Se prepara pra roxar Pico Fé Se prepara pra roxar A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o Jay vai embora Quando o arrasco a mina Vai! E depois E depois Vai depois E depois Minha galera, minha moçada, minha turma, meu fogão Tem mulher boa, a gente é todo Coisa linda no salão Bota-se no chapéu Essa moda rocha, beija Eu vou perguntar, levante amor Fica a certeza Que é a certeza Que é a certeza Que é a certeza E depois E a minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o Jay vai embora Quando o arrasco a mina Vem pra galera, minha moçada, minha turma, meu fogão Vem pra galera, minha moçada, minha turma, meu fogão Vem pra galera, minha turma, minha turma, minha turma, minha turma, minha turma, my chinês Que é toda m Christina Se me traz o amor, mexe comigo Agora a menina dizia que eu estava vivo Se me traz o amor, nada mais vai lhe faltar Agora é só comemorar Por depois Por depois Por depois Por depois Se me traz o amor, mexe comigo Se me traz o amor, mexe comigo Se me traz o amor, mexe comigo Se me traz o amor, mexe comigo